A animação aqui não falta. O grupo de danças e cantares portugueses foi fundado há 15 anos aqui em Goiânia. O grupo vai se apresentar nas escolas municipais de Goiânia entre os dias 7 de abril e 10 de maio para divulgar a cultura portuguesa. Aqui os integrantes aprendem a dançar e a tocar instrumentos do folclore português. A dona Maria José sofreu um AVC e agora tem conseguido se recuperar com a ajuda do Reco Reco. Eu assisti uma apresentação e me apaixonei pelo grupo. E ela não foi a única. O português Eurico Moreira, fundador do grupo, também teve um problema de saúde e se apoiou na cultura lusitana para recomeçar. Após uma infelicidade muito grande, em que eu perdi a visão, eu achei que a vida tinha terminado para mim. A minha esposa do meu lado me segurou e disse, calma. Veio uma luz que me iluminou, que se chama Marlene, e trouxe esse convite. Aí começamos o grupo da dança portuguesa. Com o apoio da Secretaria Municipal de Assistência Social, o grupo já fez várias turnês por Goiás e estados como Bahia, São Paulo, Ceará e Rio Grande do Norte. Além da participação em dois festivais em Portugal, na bagagem também vão dois CDs e dois DVDs, além de vários prêmios. Para participar, é preciso ter 55 anos e... Gostar de viver com alegria. Gostar de viver com alegria. Música